Diogo e Hugo, vocês são teólogos, por que Deus se preocuparia de encher o Gênesis, vai até Lucas, Mateus e Lucas, com uma cronologia de patriarcas, que teve filho, que viveu tantos anos, por que você acha que Deus colocou? Para que a gente fizesse as contas. As contas do cálculo do tempo. Ele sabia que vinham esses hereges aí, com esses milhões de anos da evolução, e um que iria ficar empurrando milhões de anos dentro da Bíblia. Ele falou, cara, vou deixar claro aqui, para eles fazerem as contas. Jesus, parafranceando Jesus, quando falam de milhões de anos, Jesus falou assim, não tem deslido na cronologia e genealogia de Gênesis, que a Terra tem 6 mil anos, cabeção. Não é verdade? Não tem como você sair. Os Gênesis é muito claro. Esses 6 mil anos têm aparecido na Eva mitocondrial, no Adão Y, na nossa quantidade de mutações deletérias que nós temos acumulados pelos projetos Genoma. E aí